Bom dia a todos, que bom vocês estarem aqui. Eu fiz questão de vir aqui reapresentar o Paulo e o Tiago, porque é uma situação assim simbólica. Eu estou seguro que eu como presidente, a torcida, estou representando aqui, viu Tiago e Paulo, a vontade dos torcedores. O que acaba acontecendo? Sempre é mais sedutor, é mais atraente você trazer alguns atletas, na verdade as contratações. Isso atrai, e está aqui o exemplo até de vocês, porque ontem essa sala estava cheia, mas como é, vou chamar uma permanência, uma nova negociação de quem está aqui, é da natureza humana você não valorizar as tuas coisas. E isso deve ser o contrário. Quem é de Curitiba sabe que, às vezes, a gente começa a admirar mais, a entender e preferir a grama do vizinho do que a nossa, mesmo ela sendo melhor. Então, eu fiz questão de estar aqui para reapresentá-los. Não só para reapresentar, porque manter esses atletas é mais do que uma contratação, porque é uma reafirmação do clube, da confiança de que esses dois atletas e os outros, que também o clube renovam, que a gente já conhece. No hospital, quem faz residência no hospital por dois anos, eu conheço, eu convido para ficar lá. Então, aqui, mais do que, não foi um convite do Atlético, mas muito mais, hoje o Tiago e o Paulo estão aqui, por uma decisão deles, por uma vontade deles, de continuar aqui conosco. E isso é muito mais importante. E eu queria, sabe, não que eu queria, a minha sugestão é que vocês façam isso. Nós temos que ir modificando algumas coisas dentro do futebol. E para você modificar, nós precisamos perceber essas pequenas coisas, que não são pequenas, elas representam muito. Então, por isso que eu estou aqui para a gente reforçar isso. Tá bom? Então, agora, com vocês aí, as perguntas, né, para os dois atletas. Ah, aqui, ó, eles pediram para eu fazer uma cola aqui. Então, ontem, nós estamos repetindo, né, o fato que nós fizemos ontem. Então, eu vou passar, viu, Tiago, essa camisa aqui, que você já conhece bem, que você vestiu tão bem, e honrou tão bem, né, essa camisa. Por isso que eu vou pedir para você vesti-la, que você já está habituado, né. Não vai dar um pedido para ele também. Ah, é o general, esse não sai mais, né. Agora, já estão me chamando de Napoleão, então, eu tenho que chegar acima. Muito obrigado, viu, Tiago, por essa confiança aí, tá bom? É, por causa do 23, entendeu, Paulo? Então, da mesma forma, Paulo, olha aqui, ó, essa camisa aqui, que você, agora já é pela terceira vez, né, Paulo, não é? É, que começou aqui, então, da mesma maneira, Paulo decidiu ficar aqui conosco. E até vou repetir, né, uma coisa que o Paulo disse, é que nunca ele se sentiu tão bem, né, fisicamente, que decidiu continuar aqui conosco. Essa foi uma decisão acertada, Paulo, de você, né, continuar emprestando o teu talento, emprestando a tua liderança, né, para esse clube jovem, que nós vamos, certamente, trazer resultados ainda melhores. E esse ano a gente já começa. Presidente, vou fazer uma pergunta para você, claro, para os dois também, mas até pela situação ser dos reforços e tal, acho que a maioria das pessoas acabou fugindo de algumas questões. Hoje, como são dois jogadores que permanecem, viveram o ano passado, acho que cabe. Até porque ontem chamou a atenção, no site oficial do Atlético, a foto do André Lima não estava mais. Às vezes é uma questão pequenininha, mas é uma situação que chama a atenção. O André Lima fica para essa temporada ou não? Está sendo negociado? Como é que está a situação dele? Tiago, queria que você explicasse um pouquinho como é que foi essa permanência no Atlético, teve questão de justiça, FIFA, são quatro anos de contrato, general, agora vai virar até garoto propaganda aqui da Baixada ou não? Então, Paulo, ontem o grafite te zoou também, apesar de ele ser o mais experiente do elenco agora, com 37 anos, ele falou, pô, o Paulo é meu irmãozinho, gosta de pregar uma peça, queria que você falasse um pouquinho sobre essa mistura, essa mescla da experiência que tem você, grafite, lútil, entre outros, com a piazada, se essa é uma receita boa para a temporada. O Paulo, durante o ano passado, acabou falando bastante que sentia falta da experiência. Com referência ao André Lima, ele está aí, a comissão técnica que vai tomar uma decisão definitiva, é um atleta que nos ajudou bastante no ano passado, e essa decisão sai essa semana, e aí os universitários que vão definir, tá bom? Bom dia, todo mundo sabe da minha vontade de permanecer, só que tinha algumas coisas que impedia, só que graças a Deus foi resolvido, todo mundo sabia que eu era um dos investidores, que às vezes me atrapalhava em algumas coisas, então hoje eu estou feliz, todos os professores do clube estão felizes também pela permanência, e graças a Deus foi resolvido. Não vou entrar muito em detalhe, porque fica até chato, mas o mais importante é que foi resolvido agora, quatro anos aqui no Atlético, o importante é que eu estou feliz e quero também esses quatro anos. se emprestado já dava vida, agora, sendo do clube, eu vou me empenhar ainda mais. Bom, a gente sabe que a vocação do clube é formar jogador, é apostar na juventude, até porque o clube precisa vender para poder crescer e poder continuar rumo ao a grandeza que ele procura. Então, sem dúvida nenhuma, jogadores experientes são fundamentais nesse processo, para poder dar tranquilidade, para poder sustentar nos momentos mais difíceis, para poder compartilhar conhecimento, liderança. Então, acho que as contratações foram muito bem feitas, nós reforçamos o elenco, trouxemos experiência, mas também trouxemos jogadores de atitude, jogadores que assumem a responsabilidade e que não são apostas, são realidades que vêm, sem dúvida, para colaborar e tentar nos levar aos títulos desse ano. Bom dia, presidente, bom dia, Tiago e Paulo. Presidente, primeiro para você, gostaria que você falasse, porque ontem, todos os torcedores perguntando, diante da apresentação dos últimos três reforços que chegaram, se vem mais gente por aí, se o Atlético ainda está aberto, se o Atlético ainda pretende contratar em mais alguma posição. Para o Tiago e para o Paulo, eu queria que vocês falassem a respeito do bom momento que vocês passaram no ano passado, e se o Atlético agora vai encontrar um equilíbrio, porque no ano passado o setor defensivo foi extremamente elogiado, vocês se tornaram, talvez, a dupla de zaga mais falada do Brasil, ou uma das, e o Atlético agora pode encontrar um equilíbrio, tendo reforçado também o seu setor ofensivo. Sabe que você me lembrou, eu tinha pensado de dizer isso, de apresentá-los como parte da defesa com menos gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Isso também é uma razão que faz toda a nossa alegria de estar aqui. Com referência aos reforços, o Atlético tem uma política de ficar sempre monitorando oportunidades. E se surgir uma oportunidade, sem dúvida, nós vamos atrás e buscar, porque isso é muito dinâmico e essa é uma política também. Você vê, muitos atletas foram, já estavam definidos em dezembro por conta de um trabalho que vem sendo feito todo ano. Então, se surgir, o Atlético tem que fazer isso por conta dos vários campeonatos, por uma agenda bastante grande que nós temos. O ano passado foi um ano importante para todos nós. Em questão defensiva, foi especial, porque muita gente não acreditava que eu e o Paulo pudéssemos se dar bem. Mas a gente confiava no nosso trabalho, a gente sabe tudo que a diretoria fez para nos contratar, os treinadores colocam a gente para jogar, a confiança do Paulo também que depositou na gente. então o que a gente tinha que fazer era jogar, se dedicar ao máximo e graças a Deus deu tudo certo. E não só eu, o Paulo, o Clebinho, o zagueiro ali, sim toda a equipe pelo trabalho especial que foi feito pelo Paulo e isso nos favoreceu muito e deu com que no final a gente sobressaísse muito bem. Eu concordo com o Thiago quando você tem um sistema definido, quando você tem um treinador que demonstra clareza nos conceitos e quando você tem jogadores dispostos a aprender, a escutar e a serem convencidos de que aquele é o caminho correto para seguir, sem dúvida nenhuma as coisas são facilitadas. Acho que isso aí nos ajudou muito, eu já tinha jogado com o Thiago em 2010 no Corinthians, a gente se reencontrou e acho que é uma parceria realmente de sucesso, mas quando o Thiago não esteve ou quando eu não estive, que entrou o Wander, que entrou o Cleberson, que entrou o Marcão, mesmo os laterais, a gente teve muita troca entre o Nicolas, Sidclei, Renan, Léo, ou seja, é muita gente trocando e a qualidade e o resultado sempre positivos, com poucos gols sofridos. Então não é um jogador, não são dois jogadores, sim todo um sistema, todo um grupo de trabalho que aprendeu a defender e que tem conceitos claros e que a gente espera possa repetir em 2017 a mesma qualidade, a mesma quantidade de gols sofridos que se não me engano foi a menor média de gols sofridos da última década, talvez. Então que a gente consiga refazer isso e trazer tranquilidade para os torcedores e para os nossos atacantes. Atlético vai para a quinta Libertadores. Eu queria saber de vocês a expectativa de estar disputando essa competição pelo Atlético e até onde vocês acham que o Atlético pode chegar na Libertadores? Bom, Libertadores é especial, eu já disputei três Libertadores, uma cheguei à final, infelizmente não conseguimos, mas para o clube é muito importante, é uma competição difícil, a gente entra em uma fase também complicada, mas também em uma fase que se a gente conseguir passar a gente entra muito forte na fase de grupo e eu acredito, eu confio, eu sei que todo mundo vai dar o seu melhor, a competição difícil, mas eu creio que todo mundo se entregar, acho que dá para a gente conseguir um resultado no final muito importante para todos nós. Eu acho que essa primeira fase é sem dúvida mais difícil, porque vai ser praticamente o nosso primeiro jogo no ano e nós temos responsabilidade de jogar em casa e fazer resultado para poder ter certa tranquilidade na Colômbia. acho que não precisamos colocar limite algum, nós nem imaginamos o que somos capazes, sem dúvida nenhuma estamos preparados para entrar na fase de grupos e depois disputar de igual para igual com qualquer um dos outros competidores. Então, vamos passo a passo, vamos passando fase a fase para não criar uma expectativa gigantesca, mas também para não nos limitar a fazer menos do que a gente pode. Acho que são duas questões bem rapidinhas para os dois. o Atlético antes era considerado um time de garotos. Eu lembro que ano passado acho que a gente usou bastante o time de garotos que tem uma certa experiência, mas o time de garotos, quando você olhava também especialmente para o banco. Hoje, com a chegada especialmente do grafite com o Jonathan, acho que a média de idade vai dar uma boa, uma aumentada ali. e o Atlético seria o time do quê? Da mescla, da juventude, da experiência, daria para... Como é que vocês intitulariam esse Atlético? E queria que vocês falassem um pouquinho, o Paulo falou um pouco, mas do Paulo Autuori. Foi impressionante nos últimos dois dias agora os reforços que chegaram falando sobre o Paulo, das ligações, das conversas que tiveram com ele e que, inclusive, a vinda deles para cá teve um motivo que além do Atlético e Libertadores, a presença dele aqui. Vai, Desce. Pode ir? Vai, vai. Ainda bem que eles fazem assim nas jogadas. Puxa uma aí. Qual era a pergunta mesmo? Garotada? Ah, é o furacão da bachada, não tem... Independente de quem jogue, é o Atlético. É o Atlético e a camisa do Atlético. O torcedor vai ver o Atlético, não vai ver o Paulo, o Thiago, o Joãozinho, o Fernandinho. O torcedor vai ver o Atlético pela sua grandeza, pela sua história, pela paixão. Então, não precisa chamar de nada, não. Nós temos que corresponder e defender e honrar essa camisa como ela foi honrada nos últimos 95 anos, presidente. É isso? É, está... Está chegando, né? Está chegando aí. e o outro o Thiago faz, vai. Bom, falar do Paulo, cara, o Paulo é um treinador de muita personalidade, um cara que rodou o mundo, o mundo todo, né? O cara que manda você fazer um trabalho e te explica por que está sendo feito aquele trabalho, né? Eu acho que toda a equipe acolheu isso bem, né? Todo mundo respeita o Paulo. Então, não só como treinador, mas até mesmo como se fosse um pai, né? Um cara especial. E caiu muito bem aqui. Então, com toda essa mescla aí, né? Juventude com os caras experientes, todo mundo se adotou bem essa forma do Paulo trabalhar. Então, o Paulo voltou a confiança de muitos jogadores que tinha aqui dentro, né? Tinha jogadores afastados que hoje estão jogando, jogadores que não tinham tanta importância, hoje têm sua importância. E isso que foi mais especial para a gente poder fazer um ano passado aí muito bom. Ô, Thiago e Paulo, o Atlético vai iniciar a temporada tendo o primeiro jogo já como o mais importante da temporada, né? Depois vai ser o jogo lá na Colômbia. Se passar de fase, vai ser o jogo seguinte também pela Libertadores. Quer dizer, já começa com decisões. Diante desse quadro, é claro que é o clube que vai decidir, Paulo Autori que vai decidir também. Mas, a prioridade, ela se torna exatamente esses dois jogos iniciais de Libertadores. O estadual, num primeiro momento, inevitavelmente, tem que ficar um pouquinho de lado nesse início. Como é que vocês encaram a situação como essa? A importância maior hoje é a Libertadores, né? Como o Paulo falou, a gente tem que ir passo a passo, né? Mas como a gente acabou de falar que a gente mesclou bem a equipe, chegou cada experiência, a gente tem um grupo muito forte, independente de qual jogador que vai jogar Libertadores ou estadual, a gente vai entrar forte, vai entrar para ganhar. Eu sei que a gente sabe da qualidade de todos os jogadores e isso aí também a gente deixa para o Paulo resolver. Eu, particularmente, quero jogar todos, mas eu sei que fica difícil você estar em todos os jogos. Então, é entender o que o Paulo está pedindo, fazer o melhor, para que na hora que tiver a oportunidade, aproveitar. Eu acho que tem um elenco numeroso com jogadores de qualidade e não é porque você não vai colocar jogadores que foram contratados para jogar o estadual que você não está priorizando. Se está no elenco, se são 30 jogadores, todos têm qualidades de representar o clube e eu acho que por ser início de temporada, por ter essa dificuldade da questão física, eu acho que é bom até para que todos se preparem, todos tenham oportunidades e aos poucos você vai completando o elenco, vai completando o time da melhor maneira. Não existe um time definido e que vai ser titular do começo ao fim do ano. Ano passado isso foi muito claro, o time que começou não terminou, houve mudanças diversas e acho que é experimentando e dando a oportunidade que você vai achar as melhores combinações dentro de campo. Então não existe priorizar ou não, tem que botar para jogar e aí sim, com a qualidade do nosso treinador e da comissão técnica, definir o melhor time lá para o meio da temporada. Como já falado, na temporada passada vocês foram a dupla de zaga menos vazada do Campeonato Brasileiro. De alguma forma isso aumenta a responsabilidade de vocês nessa temporada para manter essa marca da dupla de zaga menos vazada? A gente sempre teve responsabilidade e com a permanência e por tudo que a gente fez ano passado o torcedor já conhece então o torcedor não aceita menos do que a gente fez e o futebol todos os dias tem que provar se tem que estar mostrando que tem condições e esse ano vai ser assim a gente tem que dar mais a gente tem que se entregar mais concentrar um pouco mais até porque esse ano vai nos exigir um pouco mais até pela competição que a gente está iniciando então é focar mesmo trabalhar bastante e saber que se a gente estiver forte a gente consegue o nosso objetivo. Exatamente a gente tem responsabilidades grandes nós criamos a expectativa do torcedor de termos a melhor defesa e a gente espera poder mais uma vez repetir esse feito dentro de campo a gente tem se dado muito bem a gente conversa bastante a gente consegue se entender eu assopro e ele amassa e assim a gente caminha bem então que continue assim e que ele continue dando resultado acho que foi sem dúvida o melhor ano da carreira do Thiago e foi muito bacana poder ver o crescimento dele e poder dar a ele o suporte para que ele pudesse colocar o talento e o potencial dele para fora espero que ele repita isso porque grandes coisas aí na carreira dele na vida dele virão porque é um cara novo e ainda com muito potencial e aí e aí e aí Tchau.